Olá, tudo bem? Olá, seja bem-vindo a São João da Madeira. Hoje nós vamos tirar o dia para conhecermos o turismo industrial. O que é o turismo industrial? Bem, o turismo industrial é aquilo que todos nós temos curiosidade em conhecer. É saber como é que as coisas são feitas, como é que um lápis é feito, como um calçado é feito. Essencialmente é poder entrar em fábricas e poder visitar uma empresa e perceber o processo de fabrico. É também entrar em museus da área industrial e perceber o passado, o presente e o futuro, quando estamos também a falar de empresas de futuro ligadas a indústrias criativas, tecnológicas também. Portanto, o turismo industrial é um bocadinho disto tudo. É uma forma de percebermos como é que as coisas são feitas. Pela loja que nós estamos observando, da Porto e Norte, vocês apostam firmemente nesse destino que é desconhecido, pelo menos para os brasileiros. Sim, São João da Madeira fica extremamente perto do Porto. Fica apenas a 20 minutos do Porto. É muito fácil aqui chegar e temos um produto turístico muito diferenciador. Temos um município maioritariamente industrializado, mas que tem um peso no turismo também muito importante, já que apostou na sua identidade local, que é a indústria, desenvolvendo um projeto piloto de turismo industrial. Nós estamos hoje na Torre de Oliva, que era uma antiga empresa também muito emblemática, tanto a nível nacional como local. E esta Torre de Oliva é hoje o centro de acolhimento dos turistas. Este projeto de turismo industrial de São João da Madeira é inovador, pelo facto de ser o município que gere estas visitas às empresas, permitindo também, disponibilizando recursos humanos e ter toda esta oferta de forma organizada e de grande qualidade para o turista. A partir daqui, o turista vindo até vocês, vocês colocam ele em todos os setores ou de acordo com o horário que eles têm para passear e visitar na São João da Madeira? Exatamente. O turista contacta o turismo industrial e nós aqui fazemos a organização de todo o programa de turista, desde as visitas às empresas de indústria viva, ao património industrial, às empresas de ciência e tecnologia ou indústrias criativas e, para além disso, também organizamos a própria estadia do turista. Portanto, um só contacto e nós fazemos toda essa gestão. Vamos conhecer então? Vamos sim. Muito obrigada por terem vindo. Assim é Portugal, hoje em São João da Madeira. Nós nos encontramos em São João da Madeira. E o primeiro ponto a ser visitado é este museu, que, além da beleza nos seus sapatos, tem história e tem uma maneira de nós estarmos aqui na Terra. É mesmo assim? É mesmo assim. Nós estamos no Museu do Calçado. Sejam bem-vindos. E aquilo que aqui vão encontrar todos os visitantes é uma parte da história muito importante de cada um de nós, seja de uma pessoa só, seja de todo um território, seja do mundo, que é contada através dos sapatos, dos sapatos que usamos, precisamente. Aqui estamos na sala de exposições temporárias. Esta sala muda a cada quatro meses, cinco meses, para recebermos uma nova exposição e uma nova reflexão sobre os sapatos. Agora temos esta exposição belíssima da Anastasia Radevich, que é uma jovem designer e artista bielorrusa que vive no Canadá e que tem um mundo muito mágico e muito especial, que é contado através destes extraordinários sapatos que vamos vendo por aqui abaixo. Aqui nós vamos viajar no passado como era fabricado os sapatos e logo em seguida a modernidade na fabricação dos mesmos. Exatamente. Começamos a contar a história no século XV, porque foi no século XV que começaram a surgir os primeiros sapateiros aqui na nossa região. E vamos fazer essa história entre o século XV e o século XX. Como é que se alterou a forma de produzir um sapato? O sapateiro, um bom sapateiro, levava uma semana a fazer um par de sapatos só. Com o início do século XX e a industrialização e todas estas máquinas que nós aqui temos, a produção aumentou exponencialmente. E, portanto, é isso que nós procuramos aqui explicar. A diferença entre produzir um sapato completamente à mão, que era feito pelo sapateiro, ou um sapato já numa fase industrial, com o auxílio de muitas máquinas, que é muito mais rápido, também muito mais versátil, muito mais bonito, que é o que temos hoje em dia. Aqui o túnel do tempo, a viagem na história do calçado. Na história do calçado e da humanidade. O que nós procuramos fazer aqui foi explicar e trazer ao de cima todos os principais factos da história da humanidade, desde a pré-história até ao século XXI. Mas como é que, ao longo desse tempo, nós andamos calçados? O que é que nós trazíamos nos pés? O que nós trazíamos nos pés também é uma importante parte da história da humanidade. E, então, o que fazemos no túnel do tempo é desafiar os nossos visitantes a fazerem esta longa viagem, naquela que é a história de todos nós. Todos nós somos herdeiros desta história, através dos sapatos que se foram utilizando em diferentes fases. Desde a pré-história, passando pelo Oriente Antigo, o Império Bizantino. Depois, havermos de chegar à Idade Média. A partir daí, os sapatos começam a ser muito importantes para nos distinguir socialmente, porque nem todos calçávamos os mesmos sapatos. O povo andava com o sapato, ou, quando não mesmo descalço, a nobreza andaria com o outro, o colher andava com o outro. Então, o sapato, que função tinha? Distingui-los. Porque nós não podíamos usar o sapato de uma outra classe social. E são essas lições que nós fomos procurar na história e que fomos contá-la através dos sapatos. Sempre. Que espetáculo! Pelo menos um exemplo, não é? De um sapato antigo. O porquê essa altura toda? Deste sapato. Isto é uma réplica de um escarpinho da primeira metade do século XVI de França. E o que aconteceu durante este período foi que, numa primeira fase, porque as mulheres eram vaidosas, mas, mais adiante, porque se queriam distinguir, a cunha, a altura do sapato, foi subindo cada vez mais. Cada vez mais. E só as mulheres realmente importantes na corte é que poderiam utilizar os saltos mais altos. E posso dizer que, a dada altura, os saltos eram tão altos, tão altos, que as mulheres não conseguiam andar com os sapatos. Tinham que andar com aias, do lado, para segurar, porque senão caíam. Tal foi o exagero deste sapato. Mas, em todo o caso, o mais importante foi, uma vez mais, terem utilizado o sapato para se distinguirem socialmente. Não somos todos iguais. Era o que o sapato dizia. Aqui nós ganhamos na confecção, na elaboração do artista mesmo em si, não é? Desenhando sapatos que, a partir de 1920, ganhariam um destaque, um início, numa nova fase. Exatamente. É, precisamente, nos loucos anos 20, num ambiente cultural muito efervescente na Europa, que surge, pela primeira vez, a ideia de criador, de desenhador. Daqui para a frente, os sapatos passam a ser assinados. Nós começamos a utilizar sapatos do criador tal ou tal. E o sapato ganhou um valor acrescentado. E isso é introduzido por um grande designer, que surge, precisamente, nos anos 20, que é o André Perugia, que fica muito conhecido pela criação dos saltos altos nos sapatos e que começa, ele próprio, a assinar os sapatos. O sapato já não é apenas uma produção da indústria de um sapateiro, é de um artista, de um designer. E isso conseguimos apenas a partir dos anos 20. Aqui, a história do tênis. Mas aqui não se chama tênis. Não, são sapatilhas. Em Portugal, são sapatilhas. E estas são, em definitivo, as sapatilhas mais famosas de Portugal. A Sanju. O que tem de peculiar, para além de, enfim, ser uma marca portuguesa, é que também era uma marca de São João da Madeira, que foi criada em São João da Madeira. E o que nós descobrimos, na investigação que fizemos, é que grande parte dos atletas, fosse de campo em andebol, basquetebol, o que fosse, ou até mesmo futebol, em Portugal usavam sapatilhas Sanju. Os jovens estudantes nas escolas, quando iam para as aulas de ginástica, de educação física, só podiam usar aquelas sapatilhas que ali estão, de ginástica Sanju. E, portanto, o que acontece é que há várias gerações em Portugal que são marcadas pela história da Sanju. Quase todos nós, os que têm mais de 40 anos, tiveram uma Sanju de certeza absoluta. São um ícone em São João da Madeira. É em Portugal, perdão. Nossa Senhora, quanta beleza e quanta diferença de um sapato para o outro. É verdade. Estamos na nossa contemporaneidade. O que encontram nesta fase do museu são todas as principais marcas, todos os principais designers de todo o mundo, não apenas de Portugal. O Museu do Calçado reuniu uma grande, grande coleção que nos permite hoje ter, se calhar, uma das melhores montras daquilo que se faz em todo o mundo, no que diz respeito a calçado. Então temos toda esta criatividade, toda esta cor, toda esta alegria que tem tanto a ver com aquilo que hoje em dia se faz e que as mulheres e os homens procuram e desejam nos sapatos que calçam. As principais marcas, está tudo aqui. Muito bonito. Oh, António Guterres, o ex-primeiro-ministro. É verdade. E o atual secretário-geral da ONU. Esta zona já é uma zona diferente. Aqui temos muitos famosos portugueses que doaram ao nosso Museu de Sapatos e que nos contaram uma pequena história sobre esses sapatos. Quando é que usaram? Porquê é que aquele sapato foi especial? O que é que estavam a celebrar? Ou o que é que estavam a viver de triste? Porque também temos aqui muitas histórias tristes. Portanto, o que é que nós aqui sabemos? É que com a ajuda dos sapatos nós podemos conhecer muitas histórias da nossa vida. Os sapatos não ensinam apenas sobre a história da humanidade, como vimos, mas também sobre aquilo que nós somos. E é isso que trazemos aqui. E essa parte nós encerramos a nossa visita. É verdade. Chegamos ao mundo onde o objeto sapato é visto como um objeto artístico. Temos aqui uma belíssima coleção de arte contemporânea e arte bruta também, que nos fala da forma como os artistas veem o sapato e como o elevaram à categoria de objeto artístico. E, portanto, no fim desta visita, eu penso que os nossos visitantes ficam claramente com a ideia de que um sapato, afinal, não é só aquela coisa que trazemos nos pés. É um universo imenso de informação, de histórias, de conhecimento sobre aquilo que somos, sobre aquilo que produzimos ao longo do tempo. E se saírem daqui com essa ideia, nós vamos considerar que fizemos a nossa parte do trabalho. Particularmente, eu saio com essa ideia, aprendi muito e convido a você quando estiver em Portugal. Estando em São João da Madeira, muito bem. Mas não estando em São João da Madeira, em qualquer parte de Portugal, coloque na sua agenda, no seu roteiro, para você visitar esse museu. Realmente, é uma viagem no tempo e você, através do sapato, vai aprender muito mais a maneira de nós estarmos aqui. Muito obrigado, parabéns e desejamos que todos possam conhecer esse belíssimo museu que você tão bem dirige. Estaremos aqui de sapatos bem calçados à espera de todos vocês. Muito obrigada. Porque, afinal, assim é Portugal. Assim é Portugal. Oferecimento Palmeira Tintas. Mais cores para a sua vida. Você pode sonhar. A Gautur realiza. A Gautur realiza. A Gautur realiza. Tchau.